Achou que seria fácil mudar a Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém? Achou errado, otário? Bom, seguinte galera, pra quem não sabe, o nosso querido, não tão querido assim, Bozo, atual presidente eleito, não sei se vai ser por muito tempo, né, o último presidente eleito, mas tá valendo. Queria mudar a Embaixada Brasileira em Israel, né, beleza. Só que ele comprou uma briga com os nossos irmãos muçulmanos. E você pode falar assim, ah, nossa, ele tá com medo do terrorismo? Não, porque os caras não precisam fazer terrorismo, tá ligado? Não precisa vir aqui explodir bomba. Pra quem não sabe, o Brasil é o maior exportador do mundo de carne halal, que é uma carne que os muçulmanos comem, é o único tipo de carne que os muçulmanos podem comer. E, como eu disse, né, o Brasil é o maior exportador desse tipo de carne no mundo. E lembrando que os muçulmanos são mais de 2 milhões de pessoas, uma coisa assim, é praticamente um quarto do mundo. Então, cara, você vai comprar briga com um quarto do mundo, eu acho que isso não é muito legal, né, Principalmente quando você é o maior exportador desse tipo de carne. E, quem financiou o Bozo? A bancada do Boi. Lembrando que o agronegócio é um dos grandes financiadores do Bozo. Agronegócio esse que, né, incorpora ali a agropecuária. E é isso aí, galera, tá ligado? Então, o cara tá sofrendo pressões agora, tanto da bancada da Bíblia, que quer que mude, e do outro lado tá a bancada do Boi, que não quer que mude pra não comprar briga com os muçulmanos. E é isso aí. Mais uma atrapalhada aí do nosso querido Bozo. Valeu, galera, é isso aí. Hashtag peidei isso aí. Tchau, tchau.